As vendas de julho de 2019 foram maiores se comparadas com o mês de junho. Foram emplacadas 16.990 unidades em julho contra 14.936 em junho. Houve também um aumento de 6,76 se comparados o acumulado de janeiro a julho deste ano em relação ao mesmo período em 2018. No segmento específico de automóveis e comerciais leves, houve um acréscimo de 14,45%. Foram realizados 11.699 emplacamentos em julho contra 10.222 em junho. Na comparação do acumulado dos primeiros sete meses de 2019 com o mesmo período de 2018, há uma alta de 1,64%. Em relação ao segmento de motos em Santa Catarina, as vendas tiveram um acréscimo de 7,35% no último mês. A região sul do estado registrou um aumento de 17,49% em julho. Foram 2.371 emplacamentos contra 2018 no mês anterior, resultando em um aumento de 13,78%. 4%. 5%.